Pensando sujeitos, políticas, normativas, ações, práticas, enfim, trazendo esse emaranhado, tentando decifrar esse emaranhado com todas as dificuldades e limitações também, né? Eu acho que o que o ministrado traz, eu acho que é algo que também vale a pena destacar. Tem, com todos esses elementos que a banca contou, eu acho que traz uma dimensão relacional, pensa esses deslocamentos, evidencia esses emaranhados, né? Eu acho que traz elementos também para a gente pensar o próprio campo do urbanismo e o lugar da ação, mas até do que da participação, porque eu acho que a participação é um elemento importante, mas tem esse, que eu acho que o debate que o Heitor traz também, qual é esse lugar da ação, né? E quem são esses sujeitos da ação que estão produzindo a cidade ao mesmo tempo nesse campo, né? Que a gente se situa aí no urbanismo. Então, eu acho que tem essa, eu queria destacar isso, assim, eu acho que essa tentativa de captar a cidade como disputa, né? Nessa tensão entre diferença e desigualdade, o lugar do conflito, mas acho que, sobretudo, trazendo a toda esse lugar das negociações. Eu entendo muito as questões que a Ana traz, porque eu acho que tem essa questão também de um certo enquadramento teórico, mais até do que o que a pesquisa evidencia, né? Eu acho que o que a pesquisa evidencia é esse lugar de contínuas negociações e essas negociações constituindo esse campo de disputa que você, como é comum, você mostra a cidade desde a Paulista, assim. Então, eu acho que isso é bem... Para mim, foi bem interessante de acompanhar, com o comunicador. Eu queria me destacar, talvez, nesse espírito, né? De pensar o lugar de amestrado também, assim. Para mim, é muito bonito o acúmulo de um trabalho para outro do programa e do laboratório urbano. O diálogo que o seu trabalho faz com o trabalho do Gabriel, pensando nessa dimensão, tanto de um diálogo com seus pais, com pessoas que são da sua geração e que estão pensando a cidade, que estão temporânea, mas também numa generosidade desse diálogo, dessa troca que acontece na esfera de um grupo e de um programa de pós, enfim, que coloca novas questões para os trabalhos que se seguem, que eu acho que é uma coisa que eu queria destacar. Acho que tem uma outra dimensão também, assim, que acho que se coloca como algo. Que é, ao mesmo tempo, uma potência do trabalho, mas que é também a fragilidade, que eu acho que é onde está um pouco alguns aspectos que foram colocados aqui pela banca, que é o exercício da Rafaela de construir uma metodologia para o trabalho e, a partir disso, um esforço de um objeto que foi se construindo muito processualmente. Então, essa construção processual do objeto, eu acho ela muito potente, porque ela vai desvendando e ela vai evidenciando esse caminho do pesquisador nesse processo de formação, mas, ao mesmo tempo, ele traz essa fragilidade, porque nem tudo se equaliza, não é possível dar conta de tantas camadas no mestrado, como é que essa metodologia se adequa ao tempo, à distância, onde tem isso, que acaba se colocando aí nessa ambiguidade entre potência e fragilidade. Acho que tem um esforço de construção teórica que já foi ensaltado, que eu também acho que se destaca para o ministrado, ainda que eu concorde com a fragilidade analítica e, muitas vezes, essa sedução de enquadrar o objeto numa certa moldura analítica. Eu ia, acho, para finalizar, sempre destacar também a dimensão da construção da narrativa, porque acho que o desafio da escrita para quem está em um processo inicial de pesquisa, seja no Ministério Científico, seja no Mestrado, é sempre algo muito assustador e acho que a Rafaela foi construindo uma maneira de narrar a partir da sua metodologia, a partir dessa construção, em diálogo com essa construção processual do objeto, como é que ela vai aproximando o leitor das camadas e, ao mesmo tempo, como ela compartilha essa construção metodológica com quem vem depois fazer pesquisa. Eu acho que são elementos que eu gostaria também de pontuar dessa generosidade intelectual também, de como é que se evidencia isso. Eu acho que tem uma dimensão que eu colocaria para você em diálogo com os aspectos que a banca trouxe, que você, talvez, sem nem perceber, e acho que tem muito a ver com essa coisa da conclusão que o Heitor falou, você desliza no que você mesma está criticando, que seria o que você vai falar de um certo esvaziamento de sentido, tanto seja da própria ideia de ocupação ou seja quando você traz essa dimensão do novo associado ao comum ou às ocupações ou aos coletivos que você está dialogando com autores, mas você está colocando isso também de uma certa medida e aí eu acho que é uma dimensão de historicidade que a Ana já me tocou e que eu acho que você, enfim, eu sei que você tem acesso e diálogo e acho que essa dimensão talvez pudesse se recolocar na conclusão porque eu acho que embora eu concorde com o que o Heitor falou, que não é que tem a ocupação de direito que é despolitizado e aí a gente modulado como a Ana colocou esse olhar, mas eu acho que tem um deslocamento de sentido importante e evidenciar esses deslocamentos eu já acho bastante para mostrar. Eu acho importante evidenciar esses deslocamentos e sentidos que se dão em torno dessas questões que você está enfrentando e aí a dimensão da ocupação é uma delas, mas essas outras que você traz na conclusão com a própria noção de comum que não é nova, pelo contrário, mas ela se reposiciona e aí ela está de novo sendo deslocada. Então eu acho que entender que talvez mais até do que classificar se é politizado ou despolitizado ou se é direita ou se é esquerda entender esses deslocamentos de sentido para compreender essas disputas políticas que estão produzindo a cidade que é justo o que você quer que o trabalho tem que evidenciar para mim me parece algo a ser destacado. E aí acho que é isso, foi um prazer acompanhar o processo da Rafaela eu acho que ela também se coloca ela enfrentou muito bravamente todas as questões que foram colocadas nas duas qualificações acho que a própria postura dela aqui na erguição de como é que eu vou inventar esse debate vou aproveitar esses interlocutores que estão aqui porque eu acho que muitas vezes as pessoas se furtam na banca de aproveitar essa interlocução é algo também que eu queria ressaltar e acho que é isso. Quero agradecer só de ter a atenção muito obrigada só de ter você Bom, pra mim não sobrou nada né? Acho que a pessoa é muito não para o visto da mesa Bom, mas eu tenho que agradecer muito primeiro a banca comentários as admissões e sobre todo o acompanhamento do trabalho eu acho que as duas bancas foram também bem importantes até a banca completa acompanhando o trabalho todo eu acho que isso é fundamental agradecer carinho pela orientação compartilhada mas agradecer sobretudo o Rafa pelas trocas eu aprendi muito pelo trabalho mas também pela participação do grupo eu acho que a sua participação no grupo de pesquisa tem sido super interessante e fundamental para vários debates eu acho que essa discussão dos coletivos ao mesmo tempo que a gente tem uma discussão de coletivos é uma discussão de um grupo que também é um coletivo então toda essa dimensão da coletividade é bem interessante acompanhar as duas coisas juntos da forma que você se coloca no coletivo da forma como se trabalha a questão de coletivos eu acho que esse sentido de coletividade seu é muito forte então é muito interessante de ver como isso acontece acho que o Itália já colocou aqui dessa a própria maneira que você trabalha com o trabalho de Gabriel também mostra isso e não por acaso Gabriel é feito bem você sabe então eu acho que tem aquela questão que você colocou quase uma resposta ao pai eu queria só parabenizar pelo trabalho como eu já disse eu aprendi muito essa questão de coletivo para mim não é algo tão claro como era podido que estava sendo colocada na questão urbana aqui no Brasil eu acho que a Alessia lá na França e porém a Alessia de Bias que a gente tem uma parceria o Laboratório de Autofologia que eu conheço bem nós nos encontramos lá no seminário que a Alessia organiza que me cheguei acho que a gente falou mesmo dia não foi eu acho que foi um dia eu fui no outro mas nos encontramos lá nesse seminário que é exatamente sobre a questão que a gente está tratando aqui mas eles lá recentemente começaram a trabalhar muito nessa questão a palestra da Alessia vem para cá em movimento ela está fazendo a escola e a propaganda e a minha palestra dela vai ser exatamente sobre isso que ela está chamando da cidade oportuna oportunista não sei uma coisa assim mas quando ela começou a trabalhar lá e comecei a ver eu achava que era algo muito francês ou europeu e aí começa a ver que não que a coisa não só não é nacional como ela e todos esses coletivos estão diretamente relacionados e a teia é muito mais complexa e não tem nada de local na Paulista ou lá nos jardins hortas jardão patagê aquelas hortas algeiridas de Paris essas coisas estão todas muito relacionadas então eu aprendi muito com o seu trabalho com isso pra mim quando eu vi lá eu achei que era uma coisa um debate local e aí eu pensei porque não tem nada de local e de legidade muito minha e sobre essa questão dos coletivos no Brasil eu não conheço também que pode ser uma dessa minha e quem esteve trabalha de foto crítica sobre isso hoje então eu acho que tem um aspecto de ineditismo no trabalho também nesse ponto específico não sei se na topologia que já tem mas no caso nosso já tivemos sobre a diretoria ou ali então eu acho tem gente trabalhando sobre atividade necessidade não, não sim, sim não mas eu estou falando dessa maneira desses coletivos da forma como eles estão se relacionando todos eles dessa maneira não tem lógico trabalho de rosa sobre cicletas mas são eu estou tentando falar então não me fiz claro em um lugar específico trabalhando sobre aqueles coletivos como é que eles estão diretamente relacionados que é exatamente a pesquisa que estava sendo feita na França mas a pesquisa que estava sendo feita na França lá no Paris é a mesma coisa São Jardim para Tager aquele lugar daquele bairro e a gente vê que é quase a mesma coisa não estou dizendo que tem muita coisa mas é muito próximo todo o debate toda a discussão então essa acho que tem algo aí a se relacionar exatamente com esses pesquisadores diferentes pesquisadores que estão tratando sobre a questão mas eu acho que a potência do trabalho não é exatamente o tema estou falando aqui dessa questão que eu acho que tem um caráter de novidade mas para mim não é a novidade que interessa é sobretudo algo que foi criticado mas que eu acho que tem um esforço analítico muito bem e um esforço de trabalhar em diferentes escalas micro e macro que é muito difícil e é raro em licitação de mestrado às vezes até em tese de curar e eu acho que a gente tem que ressaltar o esforço porque eu acho que a Rafaela consegue reunir dados completamente distintos de fundos completamente diferentes óbvio que tem uma base forte de etnográfica mas que também tem parte da observação mas a partir daí eu acho que ela conseguiu tecer análises bem bem interessantes e eu conheço muitos trabalhos com viés etnográfica muitos trabalhos com antropologia que não conseguem sair da descrição e tem dificuldade de relacionar com uma questão teórica e ficam naquela apreensão acho que o João sabe muito melhor que eu tudo isso mas na antropologia tem essa distinção clara de quem está fazendo etnografia e quem não é a clássica fazer a antropologia que é que já está conseguindo fazer análises sobre aquelas aquelas que eles achavam que era o o imposto o dado é óbvio que a gente não vai entrar nessa questão aqui eu só queria parabenizar eu acho que a partir de um material etnogêneo você conseguiu trabalhar óbvio que tem limites como uma dissertação de mestrado eu acho que dois anos e meio seria impossível então acho que você está de parabéns e eu espero que você passo logo nessa seleção de doutorado e o que acontece é trabalhar de doutorado que o doutorado que a gente pode vai ser exorso em Salvador e com essa dimensão histórica e essa questão da historicidade incorporada que eu acho que é uma dimensão que foi a nossa conversa que é uma dimensão que eu também sinto que cursou mais do que uma eu acho que Obrigado.